Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Amália Domingo Soler nasceu em 10 de novembro de 1835 em Sevilha, Espanha. Desencarnou em 29 de abril de 1909 em Sevilha, Espanha. Na obra Personagens do Espiritismo, Lucena e Godoy nos contam que Amália foi figura de grande destaque no seio do Espiritismo Espanhol, tendo a sua fama ultrapassado as fronteiras da Península Ibérica, para atingir os países americanos. No Brasil, ela tornou-se muito conhecida pela sua obra, As Memórias do Padre Germano, verdadeiro repositório de ensinamentos dos mais vivificantes. Amália não nasceu num lar risonho e sua vida foi intercortada de dores físicas e morais. Entretanto, ela tudo suportou, pois somente os espíritos fortes sabem vencer os obstáculos, compreendendo que as tribulações da vida terrena são imperativos da lei divina, impostos aos homens pelas suas transgressões cometidas em vidas pretéritas. As adversidades que ela deparou pelo caminho nunca constituíram em traves a sua persistente luta, no sentido de projetar os ensinamentos da doutrina espírita na Espanha do século passado. Através de sua luta, conseguiu também elevar bem alto o conceito da mulher no campo da divulgação. Com a idade de 10 anos, começou a escrever. Aos 18, já dava publicidade às suas poesias. No propósito de melhor poder difundir os seus escritos, transferiu-se para Madri, na capital espanhola. Trabalhou de forma tão intensa que ficou completamente cega. Debaldi procurou consolo no seio das religiões tradicionais. Os dogmas não a satisfaziam. Os conceitos da vida do além túmulo, apregoados por estas religiões, não preenchiam o imenso vácuo que existia em sua alma. Um dia, através do periódico É o Critério, editado pela Federação Espírita Espanhola, tomou conhecimento do espiritismo. Dali por diante, os seus escritos, que apenas expressavam amargura, passaram a constituir uma fonte de consolação. Havia compreendido, afinal, que os sofrimentos experimentados nesta vida são heranças de faltas cometidas em vidas pretéritas. E que, embora muitas pessoas tenham diante de si horizontes sombrios, devem se compenetrar que Deus é Pai de misericórdia e de amor, sempre pronto a conceber luz e dar sustentação às almas. Passou Amália a compreender que o Evangelho de Jesus é, na realidade, uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Os codinomes de poetisa das violetas e cantora do espiritismo lhe foram ortogados, pois o seu nome projetou-se de tal forma que ela se tornou, de direito e de fato, uma das mais apreciadas poetisas de seu tempo. Animada de profunda fé em Jesus Cristo e nos benfeitores espirituais, conseguiu um dia recobrar a visão. Eis como ela relata esse importante acontecimento de sua vida. Bela manhã, estando em sua casa, sentiu repentinamente doloroso e estranho fenômeno. Pareceu-me, disse ela, que toda a minha cabeça se tinha enchido de neve, tal o frio intenso que senti na mesma. Prestei atenção e acreditei ouvir esta breve palavra. Luz, luz, luz. Para minha alma e para os meus olhos, gritei movida por inexplicável expressão. Luz, necessito, meu Deus. E sem saber porquê, chorei. Não com a amargura desolada, pelo contrário, aquelas lágrimas pareciam que davam vida. Sem dar conta do que fazia, encaminhei-me para um espelho, numa exclamação de júpilo e de assombro indescritível, ao ouvir meus olhos, perfeitamente abertos, como há muito não os podia ver, pois que sempre os tinha, com as pálpebras caídas. O que me impossibilitava de ver. Havia chegado a hora da minha liberdade? Perguntei em voz alta, julgando que alguém pudesse me responder. Sim, murmurou uma voz longínqua. Louca de contentamento, corri para o médico que me disse, Amália, graças a Deus, a partir de amanhã poderás trabalhar, porém sem excetos. Amália foi uma mulher singular. Era um exemplo vivo de firmeza, de fé e de amor, na defesa dos ideais que expusava. Suas produções ultrapassaram a casa de um mileiro, e nisso reside a fama inigualável, que ela conseguiu amealar nos seus 73 anos de vida terrena. Por tudo isso, pela sua vida, Amália Domingos Soler está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.